Oi pessoal, eu estou hoje fazendo um programa diferente, saí essa tarde do spa um pouquinho e estou indo para um lugar chamado Três Coroas que fica aqui pertinho e que deve ser um lugar maravilhoso eu tenho muita vontade de conhecer, deixa eu ver se eu consigo, quando rolar uma janelinha aqui de espaço eu vou mostrar as montanhas para vocês, são lindas e em Três Coroas tem o templo que o Shadu Tuku Rinpoche firmou enfim, ele escolheu esse lugar e construiu um templo maravilhoso, é a sede deles e eu vou conhecer, estou super feliz por isso e vou mostrar tudo para vocês, eu estou aqui com, desculpa, como é mesmo seu nome? Adori o Adori está aqui, o Adori está me levando para lá e eu vou mostrando tudo para vocês o caminho é deslumbrante, não tenho nenhuma janelinha agora, mas já já eu vou, assim que rolar um monte de montanhas eu mostro mais um pouquinho, então um beijinho e até já!